Eu sou Larissa, sou acadêmica do curso de medicina e hoje estou como autora principal do trabalho intitulado de educação e saúde no pré-natal de baixo risco, relato de experiência. Então, inicialmente, é importante enfatizar que a consulta de pré-natal é essencial para prevenir e identificar precocemente patologias maternas e fetais, assegurando o adequado desenvolvimento da gestação, bem como reduzindo a mortalidade materna e fetal. Nesse contexto, destaca-se a importância da atenção primária no cuidado à saúde da mulher, proporcionando um acompanhamento longitudinal e continuado durante o ciclo gravídico-puerperal. Diante disso, a equipe de saúde da família é responsável pelo desenvolvimento de ações educativas em saúde que possibilitem a troca de experiência e conhecimentos entre gestantes e profissionais de saúde, garantindo assistência integral centrada na pessoa. Com base nisso, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência de discentes de curso de medicina na realização de ações educativas no pré-natal de baixo risco. O estudo é de caráter descritivo exploratório, com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, acerca da vivência de acadêmicos em medicina com a educação em saúde no pré-natal em uma unidade de saúde da família no município de João Pessoa, Paraíba. A coleta de dados ocorreu por meio do método de observação participante durante os meses de janeiro a março de 2023. Então, a estratégia proposta pela equipe para a implementação da educação em saúde, haja vista a baixa adesão, a baixa frequência das usuárias do grupo de gestante, foram as rodas de conversas realizadas antes das consultas médicas e de enfermagem, as quais foram agendadas para o mesmo dia, propositalmente, a fim de reunir um público maior. Tais atividades eram planejadas e desenvolvidas pelos estudantes através da exposição dialogada de temas relacionados à gestação. A atividade possibilitou alcançar mais gestantes, uma vez que esses momentos são de extrema importância para a troca de experiências e esclarecimento de dúvidas. Ademais, é possível dialogar também sobre os cuidados do pós-parto e com o recém-nascido. A implementação de ações educativas preparam a gestante e seus familiares para o cuidado no período gravídico e herperal. Assim, é possível a construção de conhecimentos coletivos, rompendo com a relação vertical entre profissional de saúde e paciente, e horizontalizando o cuidado da saúde das gestantes. Com base nisso, conclui-se, portanto, que é fundamental a educação em saúde na atenção básica, visto que o desenvolvimento de ações educativas durante o pré-natal visa garantir uma assistência integral e humanizada à saúde materno-fetal, bem como aumenta o vínculo entre a equipe de saúde da família e a gestante, favorecendo a promoção da saúde, a efetividade do pré-natal e a construção de saberes em conjunto. Bom, estão aqui as nossas referências bibliográficas, e obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.